E é classificado como se o Cruze Souza tivesse três fases, mesmo tendo morrido tão jovem, com 36 anos. Sim, é, porque tudo começou cedo, né, na vida dele. Então, acho que é, tem uma vida bem curiosa, né, então ele era filho de escravos, né, e ele já nasceu liberto, né, é isso que acontece, né. Na verdade, é 1861 que ele nasceu, então aqui a gente já tem a lei do ventrilivre, do ventrilivre, né, foi ventrilivre. Hoje nós dois estamos com a voz furada, né, Lucas? A minha tá normal, no meu ouvido a minha parece normal, mas garanto que tá fã. A dicção e a voz estão lindas, né. Nossa, o filho tava resfriado e agora não tá mais e a gente tá começando a ficar. Então, filho de escravos negros, né, libertos, né, de fato, só que os pais dele ainda moravam. Cruz e Souza, né, não Cruz da Souza também, tipo, é Cruz. Ele nasceu o João da Cruz, né, o pai dele era o Guilherme da Cruz, era um mestre pedreiro, a mãe dele uma lavadeira, a dona Carolina Eva da Conceição. E eles ainda moravam no porão, né, do senhor ali, né, da casa senhorial. Mas o João da Cruz, então, foi apadrinhado pelo coronel, né, que é o... Xavier? Guilherme também, Guilherme Xavier de Souza, né, eu quis falar Xavier, fiquei tic 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 tic, fiz uma musiquinha aqui. Ele que foi grande responsável pela educação também, né. Justamente, então, ele fez o que um padrinho tem que fazer, né, deu sobrenome, deu proteção, deu educação formal. E o Cruz e Souza aproveitou tudo isso, é óbvio, né, então ficou chamado como Cruz e Souza, né, pegou o sobrenome pai padrinho. E aos oito anos, quando este coronel, até então coronel, volta da Guerra do Paraguai, ele declama um poema e já se destaca na literatura. E nesse momento, então, o coronel ganha o título, né, como que fala? Promoção pra Marechal. Então, na maioria dos dados biográficos, você encontra que ele era apadrinhado pelo Marechal Xavier de Souza, né. Então, Cruz e Souza, ele, na verdade, tem alguns fatos, assim, bem excludentes, assim, no crescimento dele. Porque quando esse padrinho morre, primeiro, vamos falar assim, ele teve essa educação formal num local que é o Ateneo Provincial Catarinense, né, onde hoje é Florinópolis, ele nasceu ainda chamado Desterro, né, ele é do Desterro, nascimento 24 de novembro de 1861. Ele estudou ali com os filhos dos poderosos, ele era um aluno bolsista. É, então, imagina o quanto preconceito sofreu, né. Sofreu demais ali já, mas olha que curiosa esse fato. O professor de ciências naturais dele era um alemão naturalista que era amigo do Darwin. Nossa. O nome desse professor era Fritz Miller, né, então ele teve muito destaque, assim, no colégio, tanto em matemática quanto nas línguas, e eu achei impressionante que ele era destaque também em grego, além de latim, né, que são as línguas mais antigas aí, além do francês e inglês. Nessas, em dois desses poemas aqui, a gente tem um vocábulo em francês e tem algum, dois ou três em inglês, que ele utilizou. The best. É, o The best, e teve também o Apare, não lembro o quê, que foi numa outra poesia, né, que tem ali do francês. Então, ele era um leitor sofisticado dos europeus do seu tempo, né, ele aproveitou mesmo dessa educação, só que o padrinho morre e ele começa a ficar bem sufocado. Imagina, Lucas, que o sul do Brasil, a gente sabe que foi o território que recebeu as correntes migratórias europeias, né, então, foi um território que se embranqueceu e se europeizou muito nesse período do século XIX. Dezenove pra vinte, né, a gente recebeu todos os imigrantes. Então, ele, como um escravo negro, por mais que ele tenha tido educação, era culto, era um cara inteligente, ele foi, ele usava um termo... Que agora, me desculpa, ele usava um termo e até tem uma poesia com esse nome, emparedado. Ele se sentia emparedado, né, diante dessas circunstâncias. E daí, em contraponto, aparece muito em suas poesias a exploração do termo branco, da cor branca, da neve, do claro, da luz. Você pode perceber que não só aqui em oração ao sol, que é uma oração mesmo, e aí a gente volta pra essa coisa do missal, tem outras orações nesse nome sal como um todo, né, é bem legal, assim, tem algumas orações, enfim, né, que ele escreve, ele descreve essa natureza, essa chegada transcendental pra esses seres, né, da natureza, a lua, o sol, né, e tudo mais. E ele explora muito os seres claros, branco, quem sabe, alguns estudiosos falam que é como uma forma de alcançar esse rebranquecimento que ele tava sem pra quem, né, então tá nos textos, mas um não esteve em sua vida. Sim. Tanto é que ele também se casou com uma negra, né, a Gavita Rosa Gonçalves, com ela teve quatro filhos, mas é uma história de vida triste, porque com essas dificuldades, né, de ascensão social, mesmo ele trabalhando na imprensa... Sim, ele tinha cargos, né, que eram ali reservados pra, em sua grande maioria, a brancos, né, ele tinha cargos, assim, mais elevados, mas ele sempre tava, assim, né... Foi sempre cargos menores e salários baixos, né, tanto é que cargos modestos, assim, na estrada de ferro central do Brasil, que foi onde ele trabalhou grande parte da sua vida, foi ali que ele contraiu tuberculose, ele ganhava pouco, e os quatro filhos acabaram morrendo cedo, e a mulher enlouqueceu, né, então ela teve debilidade mental, e ele contraiu essa tuberculose que o levou ao fim da vida, né, ele no finalzinho, ali no último, um ano e meio, ele foi pra Minas, pra morar num sítio chamado Curral Novo, pra tentar ter áreas melhores, ver se melhorava da saúde... Essa transição é muito comum, né, a gente cansa aqui de trazer escritórios que morreram de tuberculose, né... Nossa, se eu acho que colocasse uma porcentagem, deve, assim, passar dos 20%, mais, né, dos escritórios que a gente traz morreram de tuberculose. Nossa, bem mais que 20%, do século XIX, ufa, quase todos. Tinha que fazer a relação só pra ver quantos, mas é, a grande maioria, assim, morria de tuberculose, e era muito comum essa transição de, quando pegava a doença, ia, se retirava pra um sítio, né, e meio que transmitia pra família toda, né, porque é uma doença que não tinha controle ainda, no século XIX. E o que é mais impressionante é que ele acabou, ele tava tão paupérrimo, né, nesse momento, ali no fim da vida, que o corpo dele, pra ser transladado de Minas pro Rio, veio num trem de carga no espaço destinado aos animais. Aham, sem dinheiro nenhum, né, não tinha. É, e o José Bonifácio foi um dos que patrocinou o enterro dele, então ele tá enterrado no Rio, né, apesar de ter nascido em Santa Catarina. Nossa, tô toda entupida nesse rio. Teve que tá sendo uma beleza escutar esse episódio. Ah, é. Então, ele... Nasce em Santa Catarina. E é enterrado no Rio de Janeiro. E não só José Bonifácio, como outros autores fazem um espaço de vaquinha mesmo, né. Fazem um apoia.se pra ele ser sepultado no Rio. E o cara funda o simbolismo no Brasil. Então, a gente tá falando do ano de 1893. Fevereiro desse ano, ele publica Missal. Agosto desse ano, ele publica Broquéis. Broquéis, sim, é um livro de poesia em forma de poesia, né, e versos, né, versos e estrofes. E esses dois livros são muito emblemáticos na carreira dele, né. Nesse mesmo ano que ele casa com a Gavita, né. E ele teve, então, três livros publicados em vida. Esses dois e mais um. E depois, quando ele percebe que ele tá ficando doente, ali nos últimos... No ano anterior, ali, antes de morrer, em 1897, ele entrega o espólio literário dele pra um grande amigo, que é o Nestor Vitor. E ele faz um grande trabalho. Depois que o Cruz e Souza morre, ele segue publicando as poesias que ele tinha, né. E a gente tem, sim, sempre o Cruz e Souza nos livros, né, didáticos, né, as escolas trazem. Inclusive, essa coisa da literação, e também de explorar certos sons de certa maneira, né, o emblemático dele é vozes veladas, veluzas, veludas, vozes. Né, então, você deve lembrar isso da escola, né. Sim, eu lembro, eu lembro. Essa sequência de ver. Você deu o trilho da memória. Exatamente. Então, é de Cruz e Souza. E essa coisa simbólica mesmo. Até então, o símbolo era algo inerente à religião. Porque a gente sabe que os símbolos e ritos estão dentro do universo sacro, né. Mas o simbolismo, ele traz isso pro universo transcendental do ser humano. Né, pra avaliar, né, que vida é essa, né. Essa é uma espécie de visão da existência, né. Por isso que me toca tanto. Eu gosto de escrever assim também. Muito bom mesmo. Muito diferente também. E é legal também ver as influências, né. O que ele, o que influenciou na escrita dele. Eu vi que o Guillem-Mapassant, que a gente já trouxe aqui. Théophile Gautier também, que a gente já trouxe. O Paul, né. Quem que não é influenciado pelo Paul, né. E Flaubert, né. Então, tem. Flaubert a gente não trouxe aqui, mas também foi influenciado. Vai trazer, tá na minha lista. Viu, uma coisa curiosa de uma obra póstuma que saiu, né. Ele viajou em 1881. Ele viajou pelo Brasil. Foi a primeira vez que, então, ele viaja, percorre o território nacional. De Porto Alegre a São Luís do Maranhão. Com uma companhia de teatro. E ele era como se fosse o secretário de uma atriz mirim. Chamada Julieta dos Santos. E ele fez, nessa ocasião, um livro de poesias pra ela. Contando, onde ele revela várias coisas, assim, da arte. O drama mesmo, né. De bastidor, dessa convivência com ela e tal. Então, eu achei interessante isso, assim. De trazer. E que ficou essa obra lá, guardadinha, né. E que ela saiu depois. Pois, então, tem uma infinidade de publicações hoje sobre Cruz e Souza. É póstumas, inclusive biográficas. Tem até uma obra de cartas, né. Que ele fez, assim. Sim. Então, é isso aí, né. A gente traz, muitas vezes, autores em berço de ouro, né. Que tiveram a oportunidade de nasceram ricos, né. E viram boêmios e tudo mais. Mas, aqui, a tuberculose dele não tava atrelada à boemia, como a maioria dos escritores, né. Do século XIX, XVIII, XIX. Mas, sim, tava atrelada às péssimas condições de trabalho, né. Ele contraiu na estação central do Brasil, na estação ferroviária. E teve essa família difícil, essa vida difícil. Morreu com 36 anos também, super jovem. É, isso aí. Mas, a gente tá aí trazendo ele à luz hoje no Letra de Vida, assim, como a gente faz com vários autores também, né. Morreu em 19 de março de 1898. No finalzinho do século XIX. Morreu em 19 de março de 1898.